Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Gente, eu tava sonhando com esse momento A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no Brasil Foi ligar pra Isa Não é, Isa? Gente, olha a melhor sobremesa do Paris 6 A minha sobremesa Olha que delícia, sério Olha isso, gente Caralho Nota 10 pra você Cabelinho meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Penilson meu marrento Esse é meu marrento Eu vou ficar de patro Os capetas estão mexendo comigo Até fizeram uma montagem minha, tá? Demônio Ai, se eu pensou que essa mulher aí sou eu Fizeram uma montagem E aí Eu vou ficar de patro Eu vou ficar de patro Eu amo fazer uma graninha extra, vocês sabem, e na 1xbet você consegue fazer uma graninha extra e se divertir, não tem preço, gente, se divertir e fazer uma graninha, ó, tem games, tem cassino, tem também sobre jogos, então eu vou deixar o link aí pra vocês, pra você não perder e garantir também. Porque a minha amiga não brinca em serviço quando o assunto é press kit, tá, e lançamento de produto, ó, os balmes da Francine, gente, eu já tinha visto o Rangel usando na viagem lá que a gente tava de Noronha, ele falou que é perfeito, gente, ó, ainda vi um monte de coisa. Dá zero cal, gente, ó, tem adoçante, tem sucralose, tem estévia, e eu uso muito, qual que é, acho que é esse aqui, ó, se eu não me engano, se eu não me engano. Meu amigo arrasando com o livro dele, ó, muito sucesso nas vendas, em tudo, viu, eu adoro livros, gente, muito obrigada, viu, Igor, é nóis. Outra amiga que não tem mais o que inventar, que é a de gay, gente, agora, ó, colágeno dela, pensa num negócio chique, olha isso aqui, gente, que cara de gringo, tudo, tá, tudo pra nossa carreira, amei. Meu, e eu ganhei o Banco Imobiliário do Alua Santana, Luan City, ai, gente, que legal, eu amei. Tchau, tchau, tchau.